Já está aqui na casa do dono, trouxe o covabó para cá Agora já comecei no assentamento, vou mostrar para vocês como é que eles estão ficando Veja só como ele está ficando, ficando bonito Em relação a esse covabó aqui, que vocês aí podem assentar do modelo que quiser De qualquer jeito, para ficar um modelo bonito Agora eu vou mostrar desse outro lado como é que está ficando Veja só como fica lindo o covabó O covabó fica bonito, pode mostrar Ainda está na metade da parede aqui, eu vou levantar outra metade dessa aqui para fechar esse jão todinho Vou mostrar para vocês como vai ficar aqui Depois de feito como vai ficar bonito, depois que o dono aqui pintar Aqui tem a lajinha aqui, essa lajinha aqui é para o portão correr Lembrando que eu não fiz de treliste, esse aqui foi feito com ferro O ferro dele aqui, a coluna, para ficar mais bem feito, não fiz de treliste Geralmente tem pessoas que pegam a laje e colocam a laje sua aqui em cima do muro e eu não concedo ninguém fazer isso Isso é um perigo, eu sei que eu falei desse jeito aqui Todo travado na ferragem, na armadura, montadinho, bichete E chega aí, França Lembrando que aqui não tem segredo para sentar, isso aqui é fácil O cobogó tem 30 centímetros Aí a gente vem marcando aqui, 31, tem um risquinho aqui, está mostrando aí, né, Rosa? Um risquinho aqui, outro risco aqui, outro risco aqui, outro risco aqui, até lá em cima Porque tem 31, 31,5, tem 31,5, porque 31,5? Porque meio centímetro do ferro e um centímetro da massa Aí aqui o cabo coloca a linha e sai a linha, não precisa nem colocar prumo Porque a pirra está toda acabada, olha, o prumo, alinhadinho, niveladinho Aí só é chegar aí na linha mesmo e assentado Então a gente pode vir para cá, mostrando aqui Aí cada uma fiada dessa aqui Eu estou furando com a furadeira, a coluna e colocando um ferro desse aqui, olha Mais ou menos de 30 centímetros Eu estou colocando aqui dentro do buraco, furando Que é para fazer a amarração dos cobogó A amarração aqui na coluna Para não acontecer ele delatar e nem cair Aqui, nas quatro fiadas tem um ferro de travamento Que é esse ferro aqui, olha Aqui, bem seguro Porque se eu furar com a furadeira, coloco lá no buraco, lá e aqui, roga aqui, olha E coloco aqui, ele fica todo travado Aí aqui, eu levanto o cobogó aqui em cima E sobre aqui eu vou colocando as pontas de ferro Todinha para travar, fazer a amarração E quando faltar mais ou menos uma fiada de cobogó lá em cima Eu coloco o ferro desse aqui de travamento para ficar tudo travado Porque depois de feito, a gente só escorar aqui, não tem perigo nenhum, cair Então é isso aí, olha O cobogó é aí Lembrando que você pode fazer esse modelo se quiser É numa área de lazer, numa churrasqueira É dentro de uma área de uma casa Onde você quiser fazer um modelo, você pode fazer com esse tipo de cobogó Fica bonito e lindo Aqui bem acabadinho, paredinho aqui E eu fico terminando aqui, acabando Depois a gente vai ter a calçada aqui Depois que o menino colocar o portão que vai ficar mais bonito ainda É isso aí Tchau, Rafa Tchau, Rafa Tchau